Ai meu Deus, deixa eu ver se tá tudo certo, se tá tudo certo. Que agitação é essa, garoto? Senhor Hipólito, não podemos nos atrasar. O avião vai pousar? Onde seu avião irá pousar? Que avião? Vamos no posto de saúde. Vamos embora sem cerimônias. A aeroporto de Congonhas? Mas o que faremos lá? Falar com você é difícil, mas fácil aprender latim. Encontrar o Rick Martin? Não é aquele cantor que é. Olha, chega, a nossa carona já chegou, mandou mensagem. Já cheguei. Isso, gay. E o que o Rick Martin irá fazer aqui no Brasil? Vamos embora, você vai tomar a vacina que foi aprovada. Usar uma calça apertada? Mas por que o Rick Martin quer usar uma calça apertada? Você será um dos primeiros a tomar vacina, vai entrar pra história. Pra imitar o Dória? Mas por que alguém gostaria de imitar o Dória? Você estará nas capas de jornais, será destaque. Ser garoto propaganda da CoronaVac? Pelo amor de Deus, tanta coisa melhor pra fazer. O Yaku, o que você, por exemplo, gostaria de fazer? Vamos logo, o carro já está na esquina. Vender cloroquina? Hã? Afinal, o que você acha melhor pra mim? Tomar cloroquina ou a vacina? Por favor, não podemos nos atrasar, é sério. Ir pro cemitério? Meu grosso! Quer me matar? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui! Tchau! Tchau!